Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje eu vou gravar aqui a minha rotina um pouquinho da tarde pra vocês. A noite também vamos no mercado fazer a compra do mês. Nós vamos dar uma mini faxina aqui em casa, assim, dar aquela limpada, né, eu e minha mãe. A gente vai limpar os móveis que tá precisando também, eu vou mostrar tudinho pra vocês. Esse tipo de vídeo de faxina, de organização, é um tipo de vídeo que vocês me pedem muito no canal. Mas como vocês sabem, eu moro com a minha mãe ainda, né, daí às vezes não tenho o que mostrar, gente, porque é a casa dela, ela arruma e tal. Mas hoje eu decidi gravar um pouquinho pra vocês a nossa organização aqui. E aí 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Algumas pessoas até comentaram no meu vídeo falando pra colocar no painel porque tava com medo de cair, né? Ó, a gente já colocou. Como vocês viram também, limpei aqui o sofá pra ser um paninho, né? Com produto ali. E não tem jeito, gente. Porque tem que mandar lavar seco, ó. Tá bem manchado. Daí tem que mandar lavar seco. Esse sofá. E agora eu vou começar a limpar aqui o chão, ó, gente. Tá bem sujo o chão aqui da sala. Tchau. 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 fazendo tudo com calma, porque, né, grávida, não pode ficar se esforçando, e também o calor deixa a gente com vontade de fazer nada, né. Eu também tomo muita água, conforme eu vou fazendo o serviço, vou tomando muita água, porque senão a gente cansa, né. Aí agora a gente vai limpar a área, e também eu vou colocar o tapete aqui na sala. Olha, gente, eu coloquei o tapete aqui, ó, tá bem limpinho, ai gente, que sensação maravilhosa, né, quando a casa tá limpinha. Agora falta aqui a área, ó, tá bem sujinha, o sofá tá aqui fora, ó, porque vocês viram aí no vídeo que nós mandamos lavar o sofá, né, tá aqui fora, aí a gente vai colocar ele aqui, ó, nesse cantinho, e é isso, gente, ó, tá bem limpinho aqui a sala. Aqui fora também, ó, tudo limpinho. Agora falta a cozinha. Olha esse tapete que minha mãe fez, gente, olha o tamanho, que lindo, pra colocar aqui no corredor. Aqui o quarto dela também tudo limpinho. Aqui a sala. Deixa eu ligar a luz aqui. Ó, a sala toda arrumadinha, limpinha também. Agora são 3h20 da tarde, vou tomar um banho, né, depois de limpar toda a casa, a gente fica cansada, suada. Vou tomar um banho e talvez daqui um pouco a gente vai fazer um cafezinho, alguma coisa pra gente comer, né, de tarde. Porque a gente sempre faz um bolo. Eu tinha falado que eu ia tomar banho, né, gente, mas dona de casa é assim, sempre tem alguma coisa pra fazer, nunca acabo. Aí eu vou colocar essa minha coberta pra bater, pra lavar, né, esse forro aqui também, tá precisando. Tirei tudo, gente, de dentro do, da, de dentro não, da cama, né. Tirei tudo e tô aqui lavando, tem fronha também ali. Vou colocar aqui. Agora eu vou colocar pra bater essas roupas aqui. Chegamos aqui no mercado e a gente já começou a fazer as compras aqui, ó. Mas é que tá ali atrás, ó, junto com o meu pai, eu vim com o meu pai de carro. Agora nós vamos continuar aqui, as compras e depois eu vou embora de Uber. Porque eu vim com o meu pai, né, que ele já tinha que vir no mercado e eu vim com ele. Porque eu não posso ficar andando de moto, né. Vamos. Eu já passei nessa fileira? Vamos começar daqui então. E eu também trouxe a minha bolsa, ó. Ali, ó, com álcool em gel, passei aqui, ó, no carrinho, né, aqui, no carrinho, passei ali pra me poder segurar. Porque, né, os creme de leite. Olha, o que que eu já peguei, gente. Peguei feijão, café, fermento pra fazer pão, creme de leite, um arroz, óleos, trigo, ketchup, tempero. É açúcar. Só isso até agora. O básico, né. Uma listinha básica aqui também, ó. Peguei três massas de bolo. Pra gente fazer de tarde, né. Acabei de chegar em casa. Aí o Bruno falando com o Cleiton que não poderia dar o bebê conforto e tal. Aí ele me vem com o bebê conforto. Gente, que lindo. Que gracinha. Como é que você se sente, Dindo? Com amor. Tava aqui colocando as compras na mesa pra mostrar pra vocês. Ai, que lindo, gente. Tem um massinho bem aqui. Aham. Imagina que ela é molinha. Agora eu vou mostrar aqui pra vocês a compra do mês. Tudo bonitinho. A gente colocou aqui na mesa pra mostrar melhor. Um açúcar. Aqui pegamos um arroz. Dois feijões. Acho que a gente pegou mais ali, ó. Três feijões. Óleo. Massa de bolo. Creme de leite. Aqui tem danone. Salgadinho. Bolacha. Cereal. Ketchup. Temperinhos aqui. Um café. Uma cartela de ovo. Aqui pegamos um abacaxi. Uma banana. Uma banana não, né? Banana. Aqui batata. Aqui também tem mais banana. Que eu peguei essas daqui que estão um pouquinho mais verdes que essas daqui. É, alho. O alho eu não peguei tanto porque não tava compensando pegar lá. Além de estar caro, os alhos estavam muito feios. Aí eu não peguei muito. Aqui tem uva. Yurgut. É... Aqui tem pocã. É pocã? Não sei. É pocã. É cebola. Maçã. E aqui pegamos produtos de limpeza, ó. Esse aqui. Isso aqui é fácil. Pra limpar. Ah, é verdade. Brócolis aqui. Brócolis. E dois trigos. Aí aqui pegamos coisa básica de limpeza mesmo, ó. Aqui tem algodãozinhos, sabonete, pastilha pra colocar no vaso sanitário, né? Desodorante, sabão em pó e uma vassoura. E essas foram as compras do mês, gente, ó. Mas agora eu vou arrumar essas comidas aqui, guardar tudo no devido lugar, né? E a canandra tá fazendo cuscuz pra nós. Eu nunca comi assim gostoso, sabe? Tá fazendo cuscuzinho pra nós. E é isso, gente. Eu vou arrumar aqui as coisas. Descansar um pouquinho. Então, gente, vou finalizar o vídeo por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo. Como eu falei, é um vídeo que vocês me pedem muito no canal, né? Que é de organização, de faxina. E também quis mostrar um pouquinho da nossa compra do mês. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E nós tomamos os devidos cuidados, né? Eu estou grávida e nós tivemos que sair. Nós levamos álcool em gel na minha bolsa. Passei no carrinho também o álcool em gel. Quando cheguei em casa, lavei bem as mãos, né? E também eu fiz questão de hoje fazer as compras. Porque meu pai estava aqui, né? Daí eu fui com ele de carro. Pra mim não precisava ficar andando de moto, né? Porque gravidez é meio arriscado ficar andando de moto. Mas é isso, gente. Só estou vindo esclarecer algumas coisinhas aqui no final do vídeo mesmo. Porque tem algumas pessoas que ficam comentando aí, né? Algumas coisas. Mas é isso, gente. Até o próximo vídeo.